Um levantamento aéreo realizado pelo IBAMA registrou 12 mil imagens de toda a área afetada pela lama que vazou após o rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, no mês passado. Todo o material foi feito por uma câmera de alta resolução nos 666 quilômetros do Rio Doce, da barragem até a Foz, no Espírito Santo. As imagens foram feitas a partir do helicóptero utilizado nas operações de emergência ambiental. O levantamento está disponível no site do IBAMA. O Instituto atua na região desde o desastre e vai continuar monitorando o avanço da lama no mar.